Música Bem, continuando aqui a gameplay, exatamente de onde eu parei na gameplay passado, eu tinha morrido aqui em Casteldan Lake E vou dar um pequeno corte no vídeo, logo aqui no início tem um NPC Eu já limpei a área, então vou dar um corte no vídeo Vê o que ele tem de bom aí pra eu gastar logo essas turmas Não tem porqueria nenhuma Tem magia? Ah, tem Cara, e agora eu vou abrir pra que eu vou morrer Quase que eu morri Ainda bem que eu corri Acho que a parte chata dessa área aqui são as Sertinelas Tudo pra ganhar 10 moedas enferrujadas Barreira mágica grande Ah, depois vou comprar esse anel Flecha de raio Flecha de raio Flecha de raio Na sala do trono não tem nada não né? Não Sala do trono é só a NG mais 2 Mas Quer ver os perseguidor Os dois ou três Naquela outra porta tem poeira de ossos sublime Vou pegar ele depois E não vou mostrar aqui na gameplay não Só informando mesmo Peguei a espada do cavaleiro negro A espada do cavaleiro negro acho que é a que eu estou usando aqui É a Granger É, acho que é ela mesmo Bonfire, bonfire, cadê você bonfire? Achei Foguei Beleza, estou na bonfire Fogueira acesa Eu vou colocar o sinal ai Ata o bicho morreu aqui Fiquei Tu quebrei todas as as portas ai Quebrar as portas? Não, só estou atrás É Pretende abrir elas mesmo? Sim Tem um que vai me levar lá no velhinho Sim, é aquela ultima dali Apareceu uma névoa ali Ah sim, é que não pode entrar ali Aquela dali é do coroa Ah sim Deixa eu acender a luz aqui Aquela dali da névoa é É essa daqui? Sim Ah, tem uma sentinela, é a do coroa Seria outro fogo Vai pra cá Ele está em você Caraca, errei por isso que eu não olho esse porrete É, eu não gosto de arma grande por isso É, os caras daqui se eu não estou enganado são contados Só precisam matar perto das portas Isso que eu estava pensando que eu acabei matando uns ali desnecessariamente Olha, vem sentinela aí Qualquer coisa a gente corre pra perto da fogueira Duas Que elas voltam Não, uma só Se é que ainda volta Aqui ó Aqui tu vai lá pra... tu continua A sentinela ali é um baú Esse baú está estranho, não é mímico não? Esse daí eu não lembro Dá um soquinho aí Só dá um soco Só dá um soco Eita Não é não Pensei que eu tinha usado o botão errado aqui Flecha negra Ela vai subir? Não vai matar a sentinela não? Pera aí que apareceu um inimigo aqui Tem mais item aqui Ai porra, ela fez a mesma coisa aí Pera aí que eu estou voltando aí meu Aguenta as pontas Eu vou hoje Vou botar a louva aqui Eu amassei ela lá no chão, ela me amassou também Aí Tem um baú ali dentro Eu lembro Eu lembro que essa parte aqui foi maçante pra mim No Dark 2 Wills Espada grande no Masturbante Bem eu dei um corte ali no vidro porque eu tinha morrido ali E Graças a um invasor Essa área tem muita invasão Então Vou colocar meu jogo em offline Tem muita invasão por causa do boss aí O cavaleiro do espelho Segundo o Shrek me informou Eu fui dar uma pesquisada e realmente é isso Então vou deixar o vidro acelerado também Porque aqui é só você matar esses inimigos próximos às portas Caso vocês queiram destrancar todas as portas aí Essa porta aqui vai dar acesso ao velhinho aí Que vai ser importante Porque eu vou utilizar alguns feitiços que ele vende Bem, é... Derrotei um sentinela que tinha aqui dentro Vou ver aqui se tem algum item Não tinha É a primeira porta ali da esquerda E na segunda Tinha também um sentinela aqui E Padre de trava de farros O item Ali foi um baú que eu já tinha aberto Quando o Shrek ainda estava aqui nesse mundo Entrando aqui Entrando aqui tem que ter cuidado Não sabia desse bicho aqui Esse bicho aí é novo Nessa situação Então eu já volto Bem, já voltei aqui E... Vou utilizar então... Uma tocha Já que tem aquele inimigo E... E ele tem medo do... Do fogo, né? Vou passar direto aqui Vou passar direto aqui Todas as portas já vão... Já vão estar abertas Ali está ele Tem um item também Mas... Já vi essa bonfire Que eu vou ativar Vai ser importante Mais a frente Essa bonfire Que eu vou precisar vir aqui algumas vezes Sentendo a bonfire Apenas para aquele sentinela que está caído Voltar lá para a área dele Beleza Derrotado E tem esse site aqui Bom Ele é bem bonito E bem resistente também Mas não sei se eu vou utilizar ele Porque... Estou evoluindo mais na magia aí Talvez bem mais a frente Até hoje E tem esse velhinho aqui Que... Ele vai dar o pacto, né? Quando você fala pela terceira vez Ganha ali a conquista do pacto dele E a terceira vez que ele aparece é aqui Se vocês estão aí acompanhando as gameplays que eu tenho gravado Vocês vão lembrar aí das outras vezes que eu encontrei ele também E vocês vão ter que dar humanidade a ele Ele vai abrir aquela área E lá dentro tem alguns inimigos bem boladões Que vocês tem que enfrentar E no último portal, acho que é esse portal aqui Vocês vão enfrentar um boss É... Mas sempre que vocês terminariam desses portais que vão abrir Vocês vão ganhar aí uma magia De volta aqui no caçado da Anglake É... Eu dei uma limpada aqui em cima Para ver o que é Que tem naquela outra porta Já que eu não lembro Muito bem dessa área Mas tem aqueles cavaleiros que costumam aparecer aqui Coeira de ócio sublime É importantíssimo aí Que é para queimar na bonfire lá de... Bajula Bem, feito isso eu vou voltar lá na... Na fogueira Eu preciso comprar mais flechas Mas eu estou com... 68 flechas apenas E dar continuidade aí a gameplay Gastei então aquelas souls Já voltei aqui Castelo da Anglake Segunda bonfire Comprei flechas Tinha duas primeiras flechas que eu peguei aqui no inventário Comprei já gastei Mas é um... Mais disso aqui Certo de caso Para ver Olha só Vou de novo ali Alguma assim para ir não Só para ir não Só para ir não Só para ir! Só para ir Só para ir! Bem... Para ir aqui Eu vou tirar toda a minha armadura Porque isso aí... Não só armadura como também armas Porque isso aí... Destrói tudo Bem... Para entrar aqui... De volta aqui eu tinha morrido ali porque caiu dois inimigos lá de cima e como eu estava sem equipamentos acabou um morrendo. Não vou usar a humanidade agora porque vai ser um item bem importante então não posso ficar desperdiçando acho que só vou utilizar ela mesmo próximo ao boss sendo que esse primeiro check eu acho que não tem nenhum NPC que possa ajudar. O que é isso? 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 Não é mímico. O que é isso? 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 Aí é a subida Lá embaixo tem um item Tô vendo ali um baú Pular aqui que eu não tô com paciência de ficar descendo escada Arco negro de caçador e 20 flechas de ferro Não vou sentar nessa bonfire aí não porque senão aqueles inimigos que eu já derrotei lá próximo ao boss vai voltar Tipo esse aí E aqui já está a porta do chefe Vou utilizar piromancias Piromancias porque são dois bosses em um Dois chefes Já vou colocar algumas minas ali para ver se o dano está bom Muito bom 617 Lembrando que minha luva ainda está mais 3 porque fiquei na dúvida se aprimorava ela ou não Já que tem a outra luva de piromancia aí Que é mais para quem joga holo Ou seja, sem humanidade Que seria o meu caso Mas como eu estou jogando bastante co-op Essa luva aqui Para quem está humano Acho que seria mais útil Bem, outro chefes já desceu aqui Ele estava ali na flechada mas não estava me acertando com as flechas Tentando sempre manter eles juntos porque aí os dois vão atacar ao mesmo tempo Aí dá tempo de lançar tanto para a moncia quanto para o bebê depois O dano não foi ruim não Achei até que já tinha matado ele Achei até que já tinha matado ele O problema é ter que ficar alternando entre a luva e o escuro E também ter cuidado aqui com as paredes Tentar com manter a sua criabilha cheia para poder usar a paredes Um dano muito bom, quase levei os dois ali E esse aqui acho que já dá para dar uma espadada Prontinho Mais um chefe aí derrotado A gameplay acho que ficou num tempo bom E... E tem uma bonfire aqui por perto mesmo E eu vou encerrar a gameplay lá na bonfire Na próxima Já irei derrotar outro chefe que tem aqui Que é o cavaleiro do espelho Espero que tenham gostado aí dessa gameplay Ficou aí bem detalhada É... Eu acho que consegui pegar todos os itens dessa área Terra aqui do Castelo Dun Glake É... Conto com aquele gostei de vocês Caso tenham gostado do vídeo Comentários, sugestões Se inscrevam no canal E... Até o próximo vídeo Obrigado a todos Fui!